A sessão desta segunda-feira teve quatro projetos de lei aprovados. Três foram retirados da pauta de votação. E a sessão também foi marcada pela volta de Harry Catwinkel, que por decisão da Justiça, volta a ocupar uma cadeira no Legislativo. Com o retorno de Harry, Casale deixou a Câmara de Vereadores de Votoporanga. Além da volta do vereador, a sessão também foi marcada por homenagens. O senhor Osmar Muataruco, conhecido pela montagem de presépios na Catedral Nossa Senhora Aparecida e pelos trabalhos que desenvolveu na cidade como serralheiro, recebeu voto de congratulação Gente Que Faz, de autoria do vereador Merred Meidão. Os membros da Escola Municipal de Artes receberam voto de congratulação por autoria de Emerson Pereira. O maestro Mazinho é o regente dessa orquestra, que reúne, na realidade, três orquestrinhas, três níveis. É um trabalho de músicos voto de poranguenses, que vem se consolidando. E eles se reúnem todos os sábados, ensaiando na Escola Municipal de Artes. Fica aqui o convite para quem quiser conhecer o trabalho. No tempo de tribuna, os vereadores falaram sobre diversos assuntos, como visitas ao deputado estadual, Carlão Pignatari. Nós estivemos em São Paulo, eu, vereador Emerson e Ednalva, ficamos lá praticamente um dia e meio, e fomos pedir verbas para as entidades de voto por anga, para a causa animal e para a Santa Casa. Graças a Deus, através do deputado Carlão Pignatari, que é o deputado da nossa cidade, graças a Deus foi reeleito, nós conseguimos 500 mil reais já garantido para a Santa Casa, pedimos um valor de 150 mil reais para a castração e 50 mil reais para comprar um carro, para fiscalizar situações de maus tratos de voto por anga, que vai ser vinculado ao Centro de Proteção da Vida Animal. Então, nós tivemos um trabalho muito bacana, com certeza viram outras verbas de outros deputados que visitamos lá. O primeiro contato foi o gabinete do Carlão Pignatari, que quando você chega no gabinete do Carlão, você se sente em voto por anga, de tão acolhedor que o nosso deputado é. E fora as emendas que conseguimos 500 mil para Santa Casa, 200 mil para a causa animal, conseguimos mais recursos de quase 100 mil para a comunidade São Francisco de Assis, entre outras entidades em voto por anga, para que possa a associação do APAI, o Recanto, o Tia Marlene, conseguimos recursos significativos para dar condições dessas entidades fazerem um lindo trabalho em prol da população de voto por anga. Dos sete projetos de lei previstos para a noite, três foram retirados da pauta. O que dispõe sobre o repasse de recursos financeiros da saiva ambiental para a Prefeitura, a abertura de crédito adicional no valor de R$ 1,1 milhão e também sobre a estruturação da organizacional da Prefeitura, todos de autoria do Poder Executivo. Os demais projetos que tratam sobre revogação de lei e sobre o descarte correto de materiais pérfuro cortantes foram aprovados por unanimidade. O que autoriza a abertura de crédito adicional de R$ 20 milhões foi aprovado com votos contrários de Osmael Ferrari, Silvio Carvalho, Herrick Etwinkel e Marcelo Coenca. Na próxima semana, os vereadores vão eleger o parlamentar que ocupará a mesa diretora no lugar do professor Casale. A reprise da sessão você acompanha às 7h15 da noite aqui na TV Unifev, logo após o TVU Jornal 2ª edição.